Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente no Destaque. Hoje o meu convidado é o ex-vereador Adriano Dorizete de Faria, o Adriano da Ótica. A gente falou na sua primeira eleição, no fim do segundo bloco, para a gente contextualizar, em 2000 o Marco Aurélio foi candidato a prefeito por Jacareí, foi eleito com uma votação muito expressiva, o prefeito BSL do PSDB tinha feito uma administração muito desastrosa e o Marco Aurélio foi eleito de uma maneira até, entre asas, muito fácil. E como é que é para um vereador, por exemplo, você tinha 28 anos quando assumiu aqui em 2001, como é que você foi tratado pelos vereadores com mais tempo de casa aqui, você sofreu bullying, como é que era o tratamento para um vereador novato que chegava aqui na Câmara? Não, eu confesso que na minha época eu tenho que agradecer a todos os vereadores que tinham mais experiência do que eu, me trataram com muito rarinho, com muito respeito, é lógico que talvez um pouco afoito que eu era, então acho que eles ficavam, putz, esse cara não vai aguentar os quatro anos trabalhando desse jeito. Mas eu confesso que fui muito bem recebido, não só pelos vereadores, aproveito aqui esse momento para agradecer toda a direção da casa à época, todos os funcionários, de uma forma igual a todos. Fui muito bem recebido. O pessoal da Secretaria sempre muito dedicado aos trabalhos, um teor de conteúdo muito bom. Então, assim, não tenho o que reclamar. E não é porque estou à frente às câmeras, não. É algo que se eu tivesse que falar, eu falaria e daria nome aos bois. Não, mas fui muito bem recebido. Lógico que cada um na sua bagagem, a sua experiência, uma forma de trabalhar, mas eu fui muito bem acolhido nessa casa. E se você, a gente falou no segundo bienio, é que você foi eleito presidente da Câmara com 30 anos, mas no primeiro bienio você foi segundo secretário, né? Sim. Você já estava na mesa diretora. Sim, estava na mesa diretora, eu tive essa felicidade. Se eu não me engano, o primeiro secretário era o pastor Aldenir Alves, né? Quero deixar aqui meu abraço. Eu não sei aonde ele mora hoje, mas a gente sempre se conversa pelo WhatsApp, ou por Messenger, ou pelo Facebook, que seja. E o presidente era o Marino. Era o Marino na época, né? O Marino, nós elegemos o Marino. E eu era o segundo secretário, sim. Foi, assim, uma experiência ímpar, né? Já está na segunda secretaria. O Marino faria que não é seu parente, né? Não, 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 coincidiu do sobrenome, você faria, mas nós não temos um grau de parentesco, não. E aí eu fui segundo secretário, sim. Foi uma experiência legal já, sabe? Já chegar, estar na mesa. Enfim, é muito bom. E como é que começou a ventilar o seu nome para ser presidente da Câmara? Na época o PPS estava coligado com o PT, tinha essa troca ali. Então eu imagino que a conversa era de colocar alguém do PPS no segundo bienio. Sim, eu acho que foi fundamental, né? Quando o Marco Aurélio se elegeu a vereador, perdão, a prefeito e eu a vereador, precisávamos de ter a maioria para governar a cidade, né? E aí eu não vou falar por mim, que eu estaria mentindo se falasse que eu que articulei isso. E também não tenho nenhum problema de falar que não foi eu, porque eu nem sabia que era ser vereador, né? Não que eu saiba hoje, mas depois você vai pegando um pouquinho do jeito. Mas os partidos se fecharam e fundiram uma aliança, né? E aí achavam por bem que precisava ser alguém do PT, a primeira presidência da Câmara, que era importante e tal. Eu confesso que no primeiro bienio me ofereceram o outro lado, que a oposição nessa época faz algumas costuras e aí falaram, olha, cuidado, de repente você é o nome que vai votar primeiro, que é o A, né? A D e assim por diante. Você vota em você e os outros votam em outros, né? Então você não vai se eleger. E aí, ouvindo isso e mais o meu partido e aquilo que a gente pretendia para a cidade, a gente confiou, né? E votamos no Marino, fechado ali, um grupo, eu e mais seis nomes que dariam a totalidade para ele ganhar. E foi uma consequência de um trabalho, né? Porque não daria também para repetir a dose novamente na mesa. Não que não pudesse ser um outro candidato ou até mesmo a reeleição dele, mas eu acho que era legal mostrar uma certa parceria, né? Porque, querendo ou não, precisava das pessoas. Era só você do PPS aqui ou não? Tinha eu e tinha o Didi da coligação no primeiro, né? Do PPS era só eu. Só você. Então nós juntamos aí o PMDB com o PPS que estava ligado na eleição e fizemos a maioria de sete votos para o prefeito na época que era o Marco Aurélio. E aí caminhou. O Didi já tinha saído da presidência da Câmara, né? No governo do Beni. E aí o Marino se elegeu, né? Vereador e se elegeu também a presidente da Câmara. E no segundo BN eu tive a felicidade de ser o presidente da Câmara também. Eu acho que, se não me engano, você só perde em idade para o Malek Yassid como o mais jovem presidente da Câmara. Ah, é? Eu nunca fui atrás dessa informação. É, o Malek foi... Ele foi com quanto? Eu acho que com 28 ou 27, mais ou menos. Ah, não. Acho que aí o filho do Jean Abdo, acho que ele não foi presidente, né? Ele foi vereador, né? Não, foi vereador. Então ele foi com 27 anos, o Malek? É, o Malek 27 e 28. E você... Com 30. Com 30. E aí a presidência da Câmara para um rapaz de 30 anos, como que é? Porque é uma... Entre aspas, uma bomba, né? É, na realidade, como tinha passado a felicidade de ter passado dois anos na Câmara, me deu a maturidade de entender um pouquinho o processo, né? Mas não digo que é uma tarefa fácil, né? A responsabilidade vem para cima do presidente como um tudo, né? Mas foi uma experiência ímpar, uma experiência que me trouxe bastante alegria, sabe? Uma das coisas mais difíceis que eu passei e eu tive que honrar todos os meus compromissos foi na votação, que eu não sei, eu não posso falar antes de mim e nem depois, porque eu não venho acompanhando, né? A minha atribuição lá fora não me permite ficar colado acompanhando, né? Mas a minha votação, eu não sei hoje aqui, mas era uma votação hiper apertada praticamente em todos os projetos. Era 7 a 6, assim... Sempre você desempatando. Sempre desempatando. E passou aí vários projetos importantes, eu lembro como se fosse hoje a votação de um projeto da VCP, um projeto importante para mexer na lei orgânica, que precisava aí de uma maioria de nove votos, também para um desenvolvimento, um crescimento, enfim, um investimento na cidade e a gente precisou votar e com muita articulação, com muita paciência a gente conseguiu esses nove votos e foi muito importante. Então, entre essas decisões e outras, é o que vale a pena, né? E mesmo com 30 anos, como você está dizendo, foi assim honrada a cada compromisso assumido que eu assumi que eu iria fazer, sabe? Talvez um pouco daquelas pessoas que votaram em mim ficaram um pouco preocupados, né? Será que ele vai aguentar o rojão, a pressão, né? Mas não, tirei de letra. Lógico que eu ganhei aqui uma pressão alta, né? Em 2003 e vim eliminar ela, né? Com uma certa redução de peso que eu fiz. Agora em... vai fazer em dezembro dois anos que eu fiz essa mudança na minha vida de... uma redução no estômago, né? Que é uma bariátrica. E foi, acho que, uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Porque eu estava numa situação que eu não estava mais aguentando falar e respirar ao mesmo tempo. Estava com muita coisa engordurada, enfim, muitas doenças internas. E hoje, graças a Deus, cara, só tenho que agradecer. Tenho uma vida muito saudável. Gravando de bicicleta, faço aí uns passeios à noite com o pessoal, faço umas tarefas em casa, tenho disposição. Enfim, é um outro momento. Essa decisão de você fazer essa cirurgia, você falou da pressão do cargo de vereador. A gente lembra, eu estava aqui no seu último mandato de 2009 e 2012, você um pouco mais rechonchudo, né? Nossa, estava muito. E como é que foi essa decisão para você? Você estava com medo de fazer essa operação? Essa decisão veio por esses motivos mesmo, de doença, de temer alguma coisa pior? É, na realidade, assim, eu confesso que eu relutei bastante. A minha esposa fez, vai fazer agora três anos. E ela foi a grande incentivadora, né? Entre outros amigos que fizeram. Mas eu não tinha escapatório, eu tinha que fazer. Eu estava só para você entender. Fígado engordurado, coração aumentado, início de diabetes, pressão alta, triglicerídeos, colesterol, refluxo, apneia, dor no corpo, falta de ar. Meu, tinha de tudo. Você vai perguntar para mim, o que você não tinha? Vai ficar difícil de eu responder. Então, o médico falou, meu, você não tem outro caminho, cara. Você tentou dieta, tentou academia, não vai? Hoje não, eu vou para a academia cedo, ando de bicicleta terça e quinta, quero ver se eu aumento essas pedaladas. Mas assim, eu tive que fazer por uma decisão interna, porque não tinha mais. Corria o risco de ter um infarto fulminante a qualquer hora. E aí não dá, né, Rodrigo? Então, assim, toda cirurgia é preocupante, existe um risco, eu não vou dizer para você que não há, mas graças a Deus foi muito feliz e hoje eu gozo. Agora, como é que é a mudança? Quantos quilos que você eliminou já? Nossa, eu estava só para você fazer uma conta rápida, eu estava com 122 quilos. E hoje? Eu não tinha pescoço, estava já enterrado tudo no corpo todo. Hoje eu estou com 85. Quase 40. Quase. Cara, então assim, é uma felicidade ímpar, sabe? E aquela pessoa que puder realmente e tiver necessidade, faça. Porque é algo, assim, não é milagre, porque é um empurrão que você leva. Mas é também, se você não se cuidar, volta tudo. Não, volta até pior. Por isso hoje eu procuro ir à academia de manhã, faço as minhas pedaladas terça e quinta. Agora com esse frio eu preciso tomar cuidado, né? Porque pegar uma gripe também aí é complicado. Mas eu confesso que você tem que moderar. Eu comia, Rodrigo, é brincadeira, dá até vergonha de falar. Se eu fosse num rodízio eu comia 24 pedaços de pizza. Ô, louco! Comia, cara. E tomava aí uns 3 litros de refrigerante sozinho. Era nesse nível? É nesse nível. Hoje não, cara. Eu como 3 pedaços, 2 pedaços. Se eu comer um pedaço eu estou satisfeito, entendeu? Então assim, e não passo mal, como de tudo, né? E procuro policiar um pouco, né? E procuro fazer o que eu não fazia, que era exercício. Que isso me traz uma sensação boa, prazerosa, né? E me dá um gás para que eu possa trabalhar o resto do dia, ir para a academia. À noite eu vou pedalar. Meu, a gente faz passeio aqui, vai para Guararema de bicicleta, cara. Coisa louca, muito gostoso. O fôlego é outro agora, né? É outra pegada, outra pegada. Então assim, só tenho que agradecer esses momentos que eu estou vivendo. Para a gente encerrar a nossa conversa, você foi reeleito em 2004, 2008, com votações expressivas. E em 2012 você foi candidato a prefeito de Jacareí. Sim. Pelo PPS. Eram quatro candidatos só. Em 2012 era o Isaías, você, o Hamilton e a Suzete do PSOL, né? Muita gente falou, ah, ele está saindo só para prejudicar o Isaías, para ajudar o Hamilton. Como é que foi essa experiência para você de tentar essa cadeira no Executivo? Então, eu tinha claro para mim que eu não queria estar mais na Câmara, que era 12 anos de vereança, né? Querendo ou não, a população já não aguentava mais ver meu rostinho aqui dentro, né? Eu imagino isso, né? Apesar de receber hoje um carinho na rua, as pessoas vão na minha loja, meu, você precisa voltar, você precisa sair, anota meu número aí, sai candidato, pô, conta comigo. Então assim, é algo que me deixa feliz, né? Porque marcou a vida de alguém, né? Mas eu confesso que não foi para ajudar. Eu estava com uma expectativa, tinha chance de chegar. Infelizmente, né? O partido, um partido pequeno, me prometeram que me ajudaria financeiramente para não entrar mais a fundo, porque não tem tempo. Mas acabaram isso não acontecendo. Então eu fiquei sem estrutura, né? E também foi desmontado o partido, né? O PPS em si foi desmontado. Então a gente teve uma missão muito rápida de tentar colocar pessoas para sair candidato, enfim. E a ideia era tentar realmente mudar um pouco o estilo de trabalho, né? O Silvio que você era um juiz, né? Isso. O juiz de futebol. É, o Aurélio, né? A gente aprendeu a respeitar, a gostar. E um menino bom, um rapaz muito gente boa. Aprendi a gostar dele, né? E até hoje a gente tem um bom relacionamento. E foi um dos momentos que a gente passou junto aí, muito legal. Tive também os entreveiros com a saúde na época. Fiquei hospitalizado. Saí do hospital meio que assinando um termo de responsabilidade à minha esposa, porque estava passando tudo e a coisa não acontecia. No dia do debate, cara, eu saio do hospital, vou para Taubaté. Enfim, foi um rolo tremendo. Mas foi algo que a gente pensava em poder contribuir mais com a cidade de Jacarei em um outro nível, em outra linha, né? Que 12 anos aqui já achava que já tinha dado tempo para a gente estar vereador. Tá certo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, por ter aceitado esse convite. e muito obrigado por ter vindo aqui de volta à Câmara de Jacarei. Eu que agradeço, Rodrigo, a todas as pessoas que estão assistindo. É um prazer enorme estar aqui novamente, podendo contar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória, né? Aquelas pessoas que me conhecem desde criança, sabem o que eu passei, desde a minha infância até a vida de hoje. Graças a Deus, hoje, retomo, depois que saí daqui, fiz um curso de optometria e ótica. Me formei, montei um consultório, faço um exame de vista hoje. Então, assim, estou me dedicando bastante ao nosso ramo de ótica e tentando aí contribuir de alguma forma com entidades, com as pessoas que têm nos procurado. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista. O programa Agente Nestaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade. Tchau, tchau, tchau.